Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudson Santana e nesse vídeo eu venho trazendo aí o catálogo O Boticário do ciclo 13 de 2022 da região Nordeste, que é válido aí de 29 de agosto a 18 de setembro. E temos aí na capa, olha só, o novo Arbo Forest, sinta o frescor reenergizante aí da floresta. E olha só, perfumaria aí com refil. Então vamos ficar por dentro aí de tudo, de todas as promoções e lançamentos. Olha só esse lançamento também, chegaram os refis de perfumaria, economia pra você e compromisso aí com o planeta. Bote, transforma. Olha só esse refil Arbo, tá por R$ 84,90. Você escolhe aí, olha só, de 100ml, qual você prefere aí das fragrâncias, tá? Tem celebre aí, porém não está promocionado. Você economiza R$ 50,00 aí comprando aí o valor da fragrância Arbo em embalagem regular neste ciclo. Aqui, olha só, temos os lançamentos Arbo Forest. Aí tem um pouco aí sobre a fragrância, qualquer coisa é só pausar o vídeo pra ela estar verificando aí todos os detalhes, tá? E temos aí a colônia por R$ 86,90. Já o refil tá por R$ 69,90. Temos aí, olha só, Macheri, o cheirinho mais querido do Boticário está de volta. A loção hidratante tá por R$ 35,90. Já a colônia tá por R$ 95,90. É 20% aí de desconto. Vamos ver o que tem mais de promoção. O nosso foco é promoção, é preço baixo. E olha só, compra aí uma loção de 400ml e ganha um refil. Você compra aí o hidratante por R$ 69,90 e leva o refil aí e economiza R$ 49,90 de ameixa, olha só. Tem também aí o cuide-se bem. Você paga aí R$ 54,90 e ganha aí o refil no uvem, né? E economiza aí R$ 39,90. Lembrando, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve, né? Pra ficar sempre por dentro aí de todas as novidades. E se você já é inscrito, capricha no super like. É só clicar no gostei. Não paga nada, tá? É bem rapidinho e me motiva a fazer novos vídeos aqui pra vocês. Aqui tem um lançamento novamente, Arbo Forest, com até 30% de desconto em itens de Arbo. R$ 86,90 e refil aí por R$ 69,90. Tem necessidade aí por R$ 34,90. Body Spray por R$ 25,90 e o refil por R$ 25,90 aí. Você pode estar adquirindo. Já aqui o Arbo, olha só, temos o Botanique, o Reserva e o Liberté, olha só, por R$ 79,90 cada um. Aí tem aqui o Body Spray por R$ 22,90 e tem aí o Arbo, olha só, Botanique ou o tradicional aí por R$ 22,90, os refis. Já aqui o refil tá por R$ 79,90, olha só, do Arbo. Aqui tem, veja como é fácil, né, refilar. Promoção aqui, no Malbec, olha só, hidratante corporal de 200ml. Compre aí a lâmina de barbeal ou refil e pague R$ 35,92. Aqui temos promoções Malbec, Flammy por R$ 179,90 ou Magnetic. Aqui também, você compra na lâmina, tem aí nesse desconto. Já aqui temos o Malbec Gold, olha só, também aí por R$ 179,90. Tem aí esse kit, por R$ 287,80, o presente completo. E o Malbec Gold aí de 50ml por R$ 107,90. Aqui tem também mais uma, pra grança, olha só, o Malbec Black, por R$ 179,90. Temos esse presente por R$ 229,90, o de 50ml por R$ 107,90. E o Shower Gel aí, tem essa promoção do, comprando a lâmina, você tem aí esse desconto, tá? Aqui o Black, olha só, o Malbec Black, Splash por R$ 71,90, de 200ml. Aqui temos promo pack, olha só, comprando duas unidades. E aqui temos esse presente, olha só, o Rush por R$ 167,90. Aqui temos 20% de desconto aí, no Quasar Clássico, por R$ 111,90. Tem esse presente, The Blend, por R$ 302,90. Promo pack do The Blend. Presente aqui, olha só, Boutique por R$ 217,90. Main, Dark Mint. Aqui temos a Adel, olha só, por R$ 207,90, o Eau de Pafun. E tem aí o Mondo, né, também por R$ 207,90. Aí tem Splash, olha só, Colônia por R$ 63,90. Tem também aí, hidratante para barbear, por R$ 43,90. E pós-barba, por R$ 44,90. Aqui temos, olha só, o Zahad, por R$ 233,90. Promo pack necessaire, por R$ 68,90. Tem esse kit aí, presente completo, por R$ 139,90. Aqui o Omni, olha só, por R$ 115,90. E você escolhe aí a sua fragrância favorita. E aqui tem também o Body Spray, por R$ 29,90. Refill por R$ 22,90. Antitranspirante aerosol, por R$ 24,90. Tem Body Spray, olha só. E o Desodorante aerosol, aí, das fragrâncias, tá? Que você escolhe. Já aqui temos Men, perfumação que acompanha a sua rotina. Não está promocionado, somente aqui, em Sensatez, por R$ 83,90. Aí aqui temos o Presente Celebre, por R$ 114,90. Vamos ver o que tem mais de promoção, né? Nosso foco é preço baixo. Florata, olha só, Supreme, por R$ 127,90. Uma fragrância marcante. Tem também o Creme Intenso, olha só, por R$ 65,90. Aqui temos Florata, My Blue, por R$ 99,90. E tem aí o Hidratante Corporal, por R$ 43,90. Aqui temos o Florata, Simple, Love, por R$ 99,90. Temos aí o Creme, também, Hidratante, por R$ 43,90. Aí aqui temos o Kit Florata Flowers, por R$ 116,90. Aqui mais fragrâncias, é Florata, por R$ 86,90. Você escolhe aí, tá? A sua fragrância favorita. E tem aí o Creme Hidratante, por R$ 38,90. Promo Pack, Lili. Lili, olha só, lançamentos aí, né? Por R$ 224,90, 10% aí de desconto. Temos Glamour, olha só. Promoção aí no Goody, Glam, por R$ 127,90. Necessaire, por R$ 39,90, pra você complementar aí, né? Aí temos aqui mais fragrâncias, Glamour, em promoção, por R$ 123,90. A Just Shine. Aí tem aí, olha só, Fever, por R$ 127,90. E tem aí, a Diva, por R$ 23,90. Aí, Love aí, de 75ml, por R$ 123,90. E a Loção Hidratante, por R$ 37,90. Aqui temos mais promoções, olha só, no Elize, por R$ 224,90. Se escolher a sua fragrância favorita, tem aí também o óleo perfumado, por R$ 66,90. E o antitranspirante aerosol, por R$ 25,90. Aqui, mais promoções, olha só. No Hidratante, você escolhe aí o seu e paga R$ 92,90. Tem esse kit, por R$ 107,90. E o creme acetinado, por R$ 35,90. Enquanto isso, a gente vai folheando a revista, né? Em busca de promoção, de desconto. Aqui, Capricho, por R$ 76,90. São duas unidades de 50ml, olha só. Já esse aqui, tá por R$ 48,90. E tem aí, olha só, mais duas opções que você pode estar escolhendo, é a sua fragrância. Loção Hidratante, por R$ 30,90. Rolum, R$ 15,90. Sabonete com duas unidades, por R$ 24,90. A máscara facial, também aí, tá por R$ 24,90. Aqui, temos, olha só, mais opções que você pode estar adquirindo, as colônias, por R$ 48,90. Tem aí, os de 10ml, por R$ 21,90, olha só. Aí, tem a intensidade das fragrâncias. Do menos intenso, para o mais intenso. Tem aí, também, o hidratante para as mãos, olha só, por R$ 23,70. Hidratante de banho, por R$ 30,90. Tem um estojo aí, por R$ 34,90. Que você pode estar escolhendo a sua fragrância favorita. Presentes de aniversário, olha só. Temos aqui, esse kit Man, por R$ 84,90. Produtos em tamanho para a viagem. Aqui tem um kit Cuide-se Bem. Nativa Spa, Boot Collection, Quasar e Malbec Club. Qualquer coisa, é só pausar o vídeo, para estar verificando aí, tudo que acompanha no seu presente. Feliz Dia do Irmão, olha só. Algumas opções aí, tem um kit Malbec. Zahad. Florata Flowers. Aqui o Kit Coffee, o Oma. Arbo. Lily. Cuidados com o Corpo. Vamos lá, olha só, você compra aí, uma loção de 400ml e ganha um refio, que a gente já viu lá, né? Mas vale a pena dar uma conferida, olha só, Nativa Spa. Cuide-se Bem. Aqui de Ameixa. Na compra aí da loção, você ganha o refio, tá? Aqui, novamente, olha só, mais uma opção. Você ganha o refio. Aqui, novamente, olha só, Flor de Ameixa. Caviar. Ameixa Negra. Olha aqui, Quinoa. Comprou Hidratanta Irregular, você ganha o refio. Aqui, olha só, Carité. É uma economia de R$ 49,90 aí, nesse ciclo. Então, aproveita. Aqui, Morango. Ginseng, olha só. Matcha. Detox. Limão, olha só. Patchouli. Aí, temos jasmin. Rosé. Aqui no Orgânico, temos a loção nutritiva, é de 200ml por R$ 42,90. E aí, o de 400ml, com 50% de desconto, você paga R$ 76,90. Aqui, mais opções de presentes, olha só, para você demonstrar todo o seu amor. Você pode estar pausando o vídeo para estar verificando. Aqui, temos aí o hidratante, né? Que você ganha o refio do Cuide-se Bem. Acredito que vai estar toda a linha, né? Do Cuide-se Bem. Aqui, Babalu, que voltou, né? Olha só, o P-Segura. Você ganha aí o refio, tá? Aqui, Nuvem. Que a gente já viu, né? Mas está aqui, novamente. Morango e leite. Você compra o regular do hidratante e ganha o refio. Lavandinha. Leite e mel. Bendito cacto. Beijinho. Ativa. Acalma. Rosa e algodão. Boa noite. Aqui, temos mais opções de presentes. Olha só. Maquiagem, temos aqui, olha só. Intense batom aquatint por R$ 25,90. Aí, tem um gloss labial, Bubalu, por R$ 28,90. E o batom mate por R$ 21,50. Lápis aí, por R$ 17,90. Olha só. Um Intense batom tint superfixo por R$ 33,90. E tem os batons aí cremosos por R$ 19,90. Aí, aqui tem um batom líquido superfixo, olha só o passo a passo, R$ 33,90. A toalhinha de algodão por R$ 28,90, que é um lançamento. Aí, aqui, batons em promoção por R$ 19,90, olha só. Com novas cores. Batom efeito natural por R$ 21,90. E tem um batom líquido por R$ 26,90. Temos aqui o batom mate por R$ 21,50. Olha só as cores aí na tela, tá? Gloss labial por R$ 25,90. Lápis batom por R$ 17,90. Você escolhe a sua cor. E o balma e labial orgulho por R$ 21,50. A cor é revelada aí de acordo com o pH de cada pessoa, tá? Batom tite por R$ 33,90. Olha só. Batom líquido por R$ 25,90. E aqui temos mais batons aí. Líquido por R$ 26,90. E o powder por R$ 25,90. Batom líquido cremoso tinte por R$ 29,90. Aí temos o balma e labial por R$ 29,90. E o gloss babaloo por R$ 28,90. Com novas cores. Aqui temos esse necessaire, olha só, por R$ 39,90. Aqui o kit de pincéis, R$ 67,90. Capricho maquiagem. Temos aí brilho labial por R$ 17,40. Máscara por R$ 23,90. Lápis preto por R$ 17,40. E os batons, olha só, por R$ 14,90. Aqui temos o level estojo mais pó compacto, o R$ 109,80. Pessoal. Vamos ver se tem mais alguma promoção. Aqui em maquiagem, né? Cuidados faciais. Aqui cuide-se bem facial, make B, infantil, machiri, que a gente já viu que está de volta, né? A partir de 12 anos, olha só, já pode estar utilizando aí o machiri. A loção hidratante por R$ 35,90. Já a colônia está por R$ 95,90. Cuidados masculinos. Temos aqui o Mobeck Club Sensitive, olha só. Tem essa promoção, né? De você comprar a lâmina de barbear ou refil e pagar o preço. E tem aí, compra e refil e pague, olha só, R$ 31,92, tá vendo? São promoções aí. Eu vou passando e qualquer coisa é só pausar o vídeo para estar verificando aí as informações, tá? Os preços aí dos produtos direitinho. Alinhando toda com essa promoção. Já aqui temos men. Se cuida aí. O kit por R$ 82,90. Cabelos. Olha só, tem a promoção, né? E você compra o shampoo, olha só, ele leva o condicionador. Na TV Spa. Você paga aí no shampoo mais o condicionador por R$ 46,90. Já o esfolinha de capilar mais o condicionador, você paga R$ 45,90. Aqui, olha só, efeito detox. Leve o combo, olha só, do Match. Shampoo de nutrição mais o condicionador, você paga R$ 63,84 e economiza R$ 15,96. Aí aqui temos promoções na máscara por R$ 44,90. Aí aqui, olha só, a linha completa e promocionada. Temos aqui essa promoção também no loiro. De levar o combo por R$ 60,64. Mais promoções aí, né? Que não tá promocionado. É isso, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e comentário. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti